Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá rápido, então se tá piscando já sabe, irmão. Tá gravando? Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou passar o indutor. Agora eu vou ver. Tá tiozão, então se tá piscando já sabe que tá gravando. Onde que nós estamos aqui tio? É na correria das entregas. E você que tá pela primeira vez, você tá no canal Barberagem Posto de Causa. É um canal que registra a rotina de transe das entregas de um motoboy motofilmador, é nóis. Cê viu? Tiozão, não pode andar no corredor, mas pode falar no celular tio, é nóis. Ó o Paulo ali, vou dar um gás no Paulo. É tiozão. Ô gordinho. Não? Não. O que que ele fez? 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 Descendo o romino ali. Cá pai? Ele era da manhã de pau, né? E aí, a polícia pegou ele? Não. Nossa, eu passei lá perto agora, não vi nada aí. Não. Fui embora. Ah, tá. Tava fazendo graça. E eu passei lá agora, que eu vim lá da rua Goiânia. Moto no corredor, ciclista não tio. É só ciclomotores, é perigoso andar no corredor tia. É perigoso andar no corredor. Corredor pra nós tiozão. O outro ali já tá até sem retrovisor. Ha! Será que arrancaram o retrovisor dele tio? Vai tio, vai tio. Tá dando a setinha né tio. Isso. Aqui tem um radarzinho de 40. Isso tio. Salve pro Alex. Aí, fechou. Agora nós vamos lá na primeira vara. E o povo tudo atravessando fora da faixa tiozão. E aí? Beleza? É o que eu passei do menino. Duas Coca-Cola lá. E aí? Beleza? É o que eu passei do menino. Duas Coca-Cola lá. E aí? E aí? Eita que tá tomando. O irmãozinho aqui é o motofilmador também, mas ele não posta no YouTube. Ele falou que só filma por segurança Até esqueci o nome dele Liga a seta Liga a seta Ah, sabe por que ela não ligou a seta? Porque tá no celular E não liga a seta Sai do celular, tia Liga a seta É, tio Os fragrantes de posse de carro Isso é normal aqui, tiozão É Tá feia a coisa, tio Ô, louco O cara passou por mim, agora tá aqui, tio Olha ele aí, o motocilmador Celular e direção, tiozão Não combina não Fecha o corredor não, tio Sai do WhatsApp Sai do WhatsApp Aí como que é que dirige aqui em posse, ó Ó, o cara dirigindo o caminhão de gás Caminhão de gás, ó lá E ele tá olhando o WhatsApp, tio É assim, tio Funciona aqui É, mano Essa fita aí, ó Aí tem um motoqueiro aqui, ó Ele prensa o motoqueiro e nem vê Ele não tá nem ligado o que tá rolando Ele tá vendo o WhatsApp, tio É, esses aí são os flagrantes aí, tá vendo? Aí você fica parado aqui atrás do carro Aqui o cara vem e te prensa Que ele não vê que o trânsito parou Quando vê ele prensa o cê atrás do carro aí, ó Tem jeito não, tiozão Tá feia a coisa, tio O povo aqui dirige, é Olhando o WhatsApp, maluco Os policiais tá tudo alucinados É, tio Aí, o cara aí, ó Em plena avenida Na contramão Vê se pode um negócio desse É, tiozão Você tá pensando no quê? Aí vem um motoqueiro Bate de frente aí, tio É Aqui é complicado Posso de calda Não é fácil não, tio Aí vem falar aqui Ah, mas mudou há pouco tempo Faz pouco tempo que a Nico Duarte Virou contramão Meu, não importa, cara Tá tudo sinalizado Aqui, o cara não sabe ver placa de trânsito Então Outra coisa que tá acontecendo aqui, ó O cara vai entrar Pra esquerda Em vez dele ficar nessa faixa de cá Ele fica na de lá Porque ele acha que aqui é contramão Aí quando vê Fecha o motoqueiro Onde eu fui fechado aqui Absurdo, tio Para com isso É Vai pra lista de flagrantes aí De posto de caldas Só barbeiro, tiozão Só barbeiro Porra Porra, o cara vai entrar Não dá seta E joga O carro pra cima do C, cara Aí Eu ia te falar Isso aí bonitinho Deu seta, maluco É assim que faz, cara Hã Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri